Uma mulher de 20 anos foi presa, suspeita de matar o namorado com um tiro durante uma brincadeira de roleta russa aqui em Goiânia. O fato aconteceu no último sábado. O tio da vítima ouviu o disparo em casa e tentou segurar a jovem, mas ela acabou conseguindo fugir. A suspeita foi encontrada pouco depois, ao entrar no terminal Novo Mundo. A polícia militar localizou e apreendeu um revólver calibre .38 na casa em que o corpo do rapaz foi encontrado.